E vai mais uma, pra galera coxinha Ei meu amigo, por acaso, é você que é o negão, é? Programa H do Brega Perdoe meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra magoado Estou apaixonado, revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Me bate todo dia, me humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é, eu vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria desesperando Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei Do corpo que ele surra, quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci, o homem é homem de verdade Em parte mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele, tudo que ele lhe fez Mas tá que em mulher não se bate nem no aflo Perdoe meu grande amor, mais uma vez estou aqui O coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra magoado Estou apaixonado, revoltado por você Quero me contar que aquele homem maldito Me bate todo dia, me humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é, eu vim apanhar por você Não sei se você lembra do que eu disse aquele dia E você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apresado em tudo eu estaria desesperando Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei Do corpo que ele surra, quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é o covarde e traidor Eu vou fazer com ele tudo que ele lhe fez Mas tá que em mulher não se bate nem no aflo E vai mais um sucesso Programa H do Brega Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta sábiceira Do seu lado mais me aceita Sou um moleque preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar teu nome pra mexer comigo Minha família todo protesta Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me pega a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta sábado seja Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui oblidado pelos meus amigos Trocar meu nome pra vencer comigo Minha família todo protesta Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu me deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo casos proibidos O fato de amor engano minha esposa Pelo mesmo dia ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém Eu que se vire e arrume outro amor Eu vivi com ela O que não vivia antes Mas por causa dela Sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher eu estou apaixonado Arrisquei a vida por causa dela Eu não posso perder essa dor da paixão A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor Ai gente, vamos organizar a bicha primeiro, tá? Programa H do Brega Programa H do Brega Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o destrezo Aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquelas que tanto me amavam Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de como fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Música A mulher que dizia A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já me esmoronou Música Aquela que era do esforço Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Sucesso Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou A minha mulher achou A minha mulher achou Isso foi o meu mal Música Alguém que sabia de como fez essa maldade Meu lar foi destruído Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Música A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já me esmoronou Música Aquela que era do esforço Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 Música E mais um sucesso Declarece seus teclados Se bora Segura aí Programa H do Brega Música Esse amor vampiro Tá me deixando louco Música Ela não tem pena No meu coração Música Chega de mansinho No meio da noite Música Me ama, me morda o pescoço Com tanta paixão Música Música Apaixonado Eu fico pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Música Assim desse jeito Música O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Música Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Música 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 Esse amor vampiro Tá me deixando louco Ela não tem pena No meu coração Música Chega de mansinho Chega de mansinho No meio da noite Música Me ama, me morda o pescoço Com tanta paixão Música Música Apaixonado Eu vivo pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Música Assim desse jeito O nosso amor acontece Mas ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me beijando o corpo Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Música 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 Tá difícil demais Programa H do brega Já não sei quem eu sou Música Tô sofrendo gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Música Já falaram pra mim Programa Programa H do brega Pra deixar como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Conta um segredo pra ela Faz medo de mim Música Fala que eu sou o seu homem Estrela sem fim Música 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 E se ela não volta Saudade vai doer Música Música Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Música Fala que eu sou o seu homem Estrela sem fim Música Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Música Sucesso pra galera que eu tinha Simbora Música Música Tá difícil demais Música Já não sei quem eu sou Música Tô sofrendo gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Música Já falaram pra mim Música 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 Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Música 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 Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Música Fala que eu sou o seu homem Que precisa de mim Música Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Música Programa H do Brega Música Música Leva essa carta pra ela Música 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 Leva essa carta pra ela Música 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 Sei que não consigo, meu corpo já sente o amor, ausente de quem ama, já não consigo dormir, a saudade é tamanha, não sei se é o meu destino ou será castigo, meu bem volte para meus braços, Sei que não consigo, leva essa canta pra ela, carteira amigo, porque viver longe dela, sei que eu não consigo. Meu corpo já sente o amor, ausente de quem ama, já não consigo dormir, a saudade é tamanha, não sei se é o meu destino ou será castigo, Meu bem volte para meus braços, sei que não consigo. Leva essa canta pra ela, carteira amigo, porque viver longe dela, sei que não consigo. Leva essa canta pra ela, carteira amigo, porque viver longe dela, sei que não consigo. Sucesso pra galera, vai! Programa H do Brega 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 果ita Com Autíssimo Est움 H do Brega strengths ornas Com a pessoa que a gente quer ver A noite se eu sonhar com ela Joga o travesseiro, lençóis pelos jovens Eu não consigo dormir sem você, meu amor Sofrando o lugar do colchão Abraço o travesseiro, choro A solidão é meu castigo E eu preciso tanto de você, meu amor Para demorar comigo Abraço o travesseiro, choro A solidão é meu castigo E eu preciso tanto de você, meu amor Para demorar comigo Tem noite que eu não pego sono O meu pensamento ligado em alguém É triste viver ao gente Com a pessoa que a gente quer ver Essa noite se eu sonhar com ela Joga o travesseiro, lençóis pelo chão Eu que rasgo, eu rasgo meu colchão Vou quebrar a cama e vou pisar do pé Abraço o travesseiro, choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor E vai mais um sucesso E clarece seus teclados ao vivo Simbora! Programa H do Brega Joga a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar O céu está com o outro cigama O céu está com o outro cigama O céu vai voltar O céu está com o outro cigama O céu vai voltar Na hora da partida Vinha despedida E a palavra a Deus Ela se foi pra bem longe E entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar Se ela está com o outro cigama O céu vai voltar Se ela está com o outro cigama O céu vai voltar Sucesso pra galera curtir Programa H do Brega Jogue a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Jogue a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar Se ela está com o outro cigama O céu vai voltar Se ela está com o outro cigama O céu vai voltar Na hora da partida Minha despedida Minha despedida E a palavra adeus Ela se foi dizendo E entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigama, jogue a carta sobre a mesa Por favor, por favor Tente me dizer Cigama, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Jogue a carta sobre a mesa Cigama, pode me falar Mas se ela está com o outro cigama Você lá vai voltar Se ela está com o outro cigama Você lá vai voltar E vai mais um sucesso pra galera curtir Programa H do Brega Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Somente eu sei a dor Da amada que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ombro a mais E o apagar Nada encontraria A gente condena Como eu estou assim Como eu estou quase louco Só que ele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ombro a mais Seria um ombro a mais E o apagar Nada encontraria Ele me condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Somente eu sei a dor Amada que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Estivesse agora Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ombro a mais E o apagar Nada encontraria Ele me condenar Nada encontraria Ele me condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco Só aquele que me condenar Só aquele que me condena Estivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ombro a mais E o apagar Nada encontraria Ele me condenar Como eu estou assim Como eu estou quase louco E vai um sucesso Esse homem que vive contigo Não tem sentimento Te engana Saindo com outra Só você não vê No meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Só vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim viva a noite Te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Esse homem que vive contigo Contigo não tem sentimento Me engana Me engana Saindo com outra Só você não vê No meu quarto No meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Eu fico esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim viva a noite com ele Te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Sucesso E vai um sucesso Declarei esses seus teclados ao vivo Para Teotônio Vilela E para todo o Brasil Simbora Gato brega Gato brega Eu amava Foi embora Foi embora Para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar Nossas crianças Hoje só me resta lembrança Do momento em nossa cama Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta lembrança Do momento em nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Porque de nada eu consegui fazer E quando tem de acontecer Ninguém não tem jeito a dar Sucesso! Clarice dos pecados É demais, eu sofro medo Eu amava, foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta lembrança Do momento em nossa cama Eu vou juntar nossas crianças Hoje só me resta lembrança Do momento em nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Porque de nada eu consegui fazer E quando tem de acontecer Só Jesus tem jeito a dar Só Jesus tem jeito a dar Só Jesus tem jeito a dar Há, 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 Gato Brega Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!